O Ministério Público do Amazonas investiga uma suposta fraude num contrato da Secretaria de Saúde que teria pago 23 vezes mais pelo gerenciamento de hospitais em Manaus. O valor passa de 200 milhões de reais. O governo de Wilson Lima assinou um contrato com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano para administrar dois hospitais em Manaus em março do ano passado. São eles a Unidade de Pronto Atendimento Campos Salles e o Hospital Delfina Aziz, um contrato de 172 milhões de reais. Em troca, o Instituto deveria implementar novas ações de gestão hospitalar, divididas em quatro fases. A primeira contempla 27% dos serviços contratados e deveria ser concluída em abril de 2019, um mês após a assinatura do contrato. O repasse do governo é de 8 milhões e 400 mil reais. Mas os prazos dessa primeira fase foram prorrogados por três vezes pelo governo. A conclusão está prevista para março de 2021, quase dois anos após o previsto, a um custo 23 vezes superior ao valor inicial, superando os 202 milhões de reais. Os valores aparecem em três aditivos assinados entre maio de 2019 e abril de 2020. Com a chegada da pandemia no Amazonas, o decreto de calamidade pública suspendeu as obrigações iniciais do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que ganhou mais um aditivo de 101 milhões de reais para executar ações de combate à doença. O contrato, que deveria custar aos cofres públicos 172 milhões pelas quatro fases, já custa 202 milhões apenas pela primeira, ou quase meio bilhão de reais até o final do contrato, segundo dados do Portal da Transparência do Governo do Estado. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano já é investigado no Pará e em Mato Grosso. O Ministério Público do Amazonas abriu um processo para apurar supostas irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a Administradora dos Hospitais. Enquanto isso, sobram reclamações na porta do Delfina Aziz. A mulherinha morrindo, e não tem medo aqui! Principalmente na UPA Campos Salles. Não tem onde sentar, né? Estão quebrados aí dentro das cadeiras. A pessoa está gemendo, gritando com dor, e mais de meia hora vai morrer na cadeira. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que a ampliação do contrato de gestão com o Instituto aconteceu devido ao plano de contingência da Covid-19, e por isso aumentou de 132 para 350 os leitos do Hospital Delfina Aziz. A Secretaria disse ainda que o contrato total, somando as quatro fases, sofreu variação de 18% e negou que só a primeira fase custou 23 vezes a mais. O governo do Estado afirmou que todos os processos de compra e contratação de serviços são avaliados por uma comissão de forma transparente, seguindo a lei. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano não se pronunciou.